Sangro, mas canto do luto à luta A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente Reconstruir da negação do teu sol 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 Nosso corpo é território livre, nossa mente descolonizou Mirei no seu peito e você nem viu, mas ligeira que a bala de fuzil É a semente que brota do amor Tirei seus ovários, os nossos ovários, nosso corpo é território livre, nossa mente descolonizou Mirei no seu peito e você nem viu, mas ligeira que a bala de fuzil É a semente que brota do amor É fumo milaiô 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 É fumo milaiô